Deixa eu te fazer uma pergunta que exige de você sinceridade e honestidade. A pergunta é, você vive um relacionamento pessoal com Deus? Ou você é carregado pelos outros? No sentido, não de algo saudável, sabe? Do tipo, ah, eu preciso dos outros para me ajudar a caminhar com Cristo. Não. Mas no sentido de dependência mesmo. Que se não houvesse a tua esposa, teus filhos, teus amigos, você não teria uma vida com Deus. Essa pergunta, ela é muito importante. Porque você precisa compreender que Deus quer se relacionar conosco de modo pessoal. E muitos vivem aquilo que eu chamo de espiritualidade de reboque. Sabe reboque de carro? Que a gente coloca uma carretinha e que o carro puxa ela? A verdade é que muitas pessoas vivem uma vida com Deus rebocada pelos outros. E que se os outros não a carregarem, elas simplesmente não sabem quem Deus é. Não tem intimidade com o Senhor. No evangelho de Marcos, no capítulo 9, Jesus sobe ao monte para orar. E é muito curioso essa história, porque enquanto Jesus ora, os discípulos assistem a ele orando. Ou seja, Jesus tinha intimidade. E os discípulos eram a audiência da intimidade de Jesus com o Pai. E muitas vezes você pode ser essa pessoa que é uma mera audiência da vida com Deus, das pessoas ao seu redor. Talvez você seja o tipo de pessoa que assiste o culto e não que faz culto. Talvez você seja o tipo de pessoa que conta o testemunho dos outros, mas não tem o seu próprio testemunho. E isso é muito ruim. Muito ruim porque essa fé, ela é perigosa. Essa fé, ela pode te levar à derrocata. Bem como o Pedro, quando estava com Jesus nesse momento em que Jesus orava e ele assistia, ele depois de ver Jesus transformado, falou muitas bobagens, porque ele não tinha intimidade com o Pai. E a própria manifestação sobrenatural de Deus naquela ocasião, gerou em Pedro medo. Não quebrantamento, amor e paixão por Jesus. Porque ele mesmo não tinha intimidade com Deus. Por isso, aqui fica o meu alerta para você. Nós servimos a um Deus pessoal. Ao Deus Emmanuel, Deus conosco. Aquele que deixou a sua glória, veio habitar no nosso meio para se relacionar conosco de modo íntimo e pessoal. Por esse motivo, eu quero te encorajar a buscar a Deus de forma tal que você o conheça. De que você saiba a quem você serve. E que não seja como os atenienses que adoravam a um Deus desconhecido. Um Deus que eles mesmos não conheciam. Mas que pelo contrário, você possa adorar a um Deus que você tem intimidade e relacionamento. E desista, uma vez por todas, de viver uma fé rebocada pelos outros. Porque existe recompensa para aqueles que suportam e carregam os outros. Mas não existe nenhuma recompensa para quem é carregado pelos outros. Deus quer se apresentar de forma íntima e pessoal a você. Deus quer se apresentar de forma íntima e carregada pelos outros.